E amanhã estreia na Superliga o nacional o vôlei natal representando o Rio Grande do Norte na competição. O time foi apresentado essa semana e tem no comando o Carlos Weber. Sara Cardoso conversa com a gente aqui ao vivo pra trazer mais detalhes. Oi Sara, boa noite. Nesse primeiro momento, nessa primeira etapa vai ser sem público, né Sara? Isso mesmo, Kleber. Boa noite pra você, boa noite a todo mundo que tá acompanhando a gente. O evento vai ser, o jogo vai ser sem público por opção aí do time, né? Que escolheu fazer sem público, mas vai ser transmitido, certo? Pelo canal Esporte TV e também vai ter convidados aí do clube pra assistirem o jogo lá em Loco, que vai acontecer amanhã no ginásio Nélio Dias, na zona norte da capital, às nove e meia da noite, é a primeira rodada da Superliga Nacional de vôlei, que é o maior evento do gênero no país. O elenco aí do time tem dezesseis jogadores, né? Dezesseis atletas. Está sob o comando de Carlos Weber, como você falou aí, que deu uma mudada no time pra essa temporada de agora. Só permaneceram aí quatro nomes da temporada anterior, incluindo Felipe Rock, que está ainda se recuperando de uma cirurgia. E entre os novatos tem um potiguar, Emmanuel, de 27 anos, que é natural de parelhas, mas mora em Natal. E o time já vem aí nessa preparação há treze semanas, as quatro primeiras semanas foi treinando lá em Taubaté, em São Paulo. E um detalhe é que o FUNVIC trocou São Paulo pra representar o Rio Grande do Norte e vai ser o único representante do Norte e Nordeste na Superliga de vôlei. E a Superliga tem, Superliga tem doze times masculinos aí que vão disputar nesses jogos de ida e volta nessa etapa classificatória. E essa fase vai até o mês de março, então vai se estender ainda por alguns meses. E como disse o próprio Carlos Weber, embora eles não estejam ali entre os favoritos ao título, mas com certeza vão lutar pra ser protagonistas desde a primeira até a última rodada. Então, repetindo o jogo vai ser transmitido pelo canal Esporte TV, amanhã, nove e meia da noite, vai ser realizado lá no ginásio Nélio Dias. Volto com você, Kleber. A do Sara, então vamos torcer pelo time potiguar.